Olá, seja bem-vindo à nossa maratona sobre a arte de poder conquistar nesses 9 dias de maratona. Serão 9 meditações, 9 atividades, uma para cada dia e em cada dia nós vamos refletir sobre um tema diferente dentro das questões ligadas a relacionamentos, especialmente a questão ligada a como você se aproxima das pessoas e se torna interessante, apaixonante para as pessoas. Nesse nosso primeiro dia de jornada, nós vamos fazer uma reflexão sobre o porquê você deseja encontrar um companheiro ou uma companheira. É claro que podem existir muitas razões, não ficar sozinho, ter uma companhia, ter alguém para dividir a vida, formar uma família ou simplesmente curtir sua vida ao lado de alguém. Mas o que realmente é importante na sua jornada para se tornar uma pessoa mais apaixonante é que você tenha claro qual é a ração que te motiva a encontrar alguém. Tem que ser algo importante para você, para o seu projeto de vida. Se for realmente importante, você encontrará as forças e a motivação dentro de você para percorrer este caminho até encontrar o seu companheiro ou companheira ideal. Antes de começar a meditação, é importante que você tenha perto de você uma folha, uma caneta ou um caderno de anotações, porque ao final de cada atividade, você deve anotar quais são as suas impressões, as suas ideias, os insights que você teve durante o exercício. Então prepare seu caderno e vamos para a meditação. Vou te convidar para sentar numa cadeira bem confortável, fechar os olhos, colocar os pés bem firmes no chão, as mãos vão ficar assentadas sobre as pernas ou se preferir, pode colocar as mãos no coração. Nós vamos começar respirando. Inspirando pelo nariz, segurando e soltando o ar pela boca. E então segurando no vazio. E vamos repetir essa respiração algumas vezes para desacelerar a nossa mente, para que você possa ficar bem relaxado. Para que você tenha um ritmo de respiração um pouco mais lento, nós vamos contar quatro tempos em cada fase da respiração. Eu vou te ajudar. Começando agora. Solte todo o ar. Inspire. 1, 2, 3, 4, segure o ar. 2, 3, 4, solte pela boca. 2, 3, 4, segure. 2, 3, 4, segure. 2, 3, 4, solte. 2, 3, 4, segure. 2, 3, 4, segure. Mantenha esse ritmo de respiração mais lento. Mais sincronizado. Coloque a sua atenção agora no seu corpo. Perceba os seus pés, as suas pernas. Perceba o peso do seu corpo sobre a cadeira. Deixe a sua coluna ereta. Lá respirando lentamente. À medida que você respira, você relaxa. Quando você solta o ar, deixe seus pensamentos e preocupações irem embora. Coloque mais atenção na sua barriga, nos órgãos internos do seu abdômen. Põe atenção também no seu peito. Sinta o seu pulmão enchendo e se esvaziando. Imagine que tem um coração ali dentro, pulsando. Põe atenção na sua língua, no seu nariz, nos seus olhos, em todo o seu rosto. Agora perceba também a sua pele. Perceba a temperatura do ar tocando a sua pele. Perceba que tudo o que está fora da sua pele é o mundo externo, é o restante do universo. Então agora, coloque sua atenção em tudo o que está dentro da sua pele, que é a sua própria existência, o seu próprio ser. É a parte do universo que você controla 100%. Então imagine que você habita dentro da sua pele. A sua pele te protege de tudo o que está fora e conserva tudo o que está dentro. Imagine agora que você está num outro país. Um país muito bonito, cheio de lugares incríveis. Mas você não fala uma palavra do idioma deste país. Você não pode entender o que as pessoas falam e nem as pessoas podem te entender. Imagine como você poderia se sentir se isso estivesse acontecendo agora. Agora, que sentimentos brotam em você? Solidão? Medo? Tristeza? Que outros sentimentos? Agora, olhando para todas as belezas deste lugar, comece a imaginar que no meio dessas pessoas todas você poderia encontrar uma única pessoa que falasse exatamente a sua língua e conseguisse entender tudo o que você diz a ela, o que ela diz a você. Você conseguiria entender tudo o que ela diz a você e ela conseguiria entender tudo o que você diz a ela. Como seria bom, não? Comece a imaginar tudo o que vocês poderiam fazer juntos neste país diferente. Imagine que você pode visitar lugares mais incríveis, comer comidas diferentes e se divertir e ter momentos muito agradáveis ao lado de alguém que fala exatamente a sua língua. Então agora, comece a se perguntar por que era tão importante que você encontrasse alguém que falasse exatamente a sua língua? que sentimentos você começa a perceber em você agora? Alegria, empolgação, segurança... que outros sentimentos você começa a perceber quando você encontra alguém que fala exatamente a sua língua. Agora, imagine que você está de volta em sua casa. Mas hoje, você pode estar solteira ou solteiro ou talvez num relacionamento que não anda muito bem ou que poderia ser muito melhor. Comece então a se perguntar Será que eu falo a mesma língua dos homens ou mulheres que me cercam? Será que eu falo a mesma língua do meu companheiro ou da minha companheira? Por que é tão importante para mim ter alguém que fale exatamente a mesma língua que eu? O que de fato eu vou ganhar com isso? Por que é tão importante para mim falar a mesma língua do meu companheiro ou da minha companheira? O que eu vou ganhar com isso? Reflita um pouco sobre essas perguntas e daqui a alguns instantes eu vou te convidar para abrir os olhos. Então, você vai pegar papel, caneta e vai anotar todas as ideias que você teve sobre por que é importante encontrar um companheiro com quem você se dê muito bem e que fale exatamente a mesma língua que você. volte a sua atenção para o seu corpo e comece a movimentar as suas pernas as suas mãos e aos poucos no seu tempo abra os olhos sentindo-se bem quando abriu os olhos pegue o papel e caneta e anote a sua reflexão sobre a atividade de hoje até a próxima atividade e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?